Não adianta tu se declarar, romance e compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar, tá gamada gatona e agora Tá provando o próprio veneno, o mundo deu volta e a vida é assim Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Não é você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Não é você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Tchau